Já tô esquecendo de você aqui comigo Que agarradinhos era sexo toda hora Te abandonei pra ir pra treze no domingo E sabadão eu fui pro baile da Colômbia Vem pra Colômbia Na intenção de fuder Sexo na onda Duvido tu se esquecer Vem pra Colômbia Na intenção de fuder Sexo na onda Duvido tu se esquecer Que agarradinhos era sexo toda hora Te abandonei pra ir pra treze no domingo E sabadão eu fui pro baile da Colômbia Vem pra Colômbia Vem pra Colômbia Na intenção de fuder Sexo na onda Duvido tu se esquecer Vem pra Colômbia Vem pra Colômbia Que agarradinhos era sexo toda hora Que agarradinhos era sexo toda hora E sabadão eu fui pro baile da Colômbia E sabadão eu fui pro baile da Colômbia Vem pra Colômbia Na intenção de fuder Esse é o Igor da Colômbia Sexo na onda Duvido tu se esquecer Vem pra Colômbia Vem pra Colômbia